Música Esse é o maior evento da área de ciência do esporte, medicina do esporte, internacionalmente falando. Acontece uma vez a cada quatro anos. Ele reúne grandes instituições internacionais que apoiam e desenvolvem essa área de educação, ciência e medicina do esporte. E ele acontece sempre depois da Olimpíada e antes da Paralimpíada. Para aqueles que quiserem ter bastante informação, já temos um portal do congresso oficial, que é xemis2016.org.br. Santos é uma cidade muito convidativa, tem grande infraestrutura, muita proximidade com aeroportos. Toda a população da cidade vai se beneficiar muito com isso. A gente precisa realmente de eventos como esse para movimentar a hotelaria, os restaurantes. Então, vem num mês interessante, que é um mês que os movimentos são baixos. Então, está de parabéns a nossa cidade, o prefeito, o Cumbê Subirô também, que tem feito um grande trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.